Novembro é o mês pra você trocar de carro e o lugar certo é aqui na Rua Blumenau, na Confia Auto Veículos porque a Confia Auto Veículos no mês de novembro, todos os domingos, vai ficar de portas abertas até o meio-diga e esperando por você cobertas incríveis. Não dá pra perder, Ricardo, bom dia! Isso aí, bom dia, Fábio! Esse mês, transferência e tanque cheio. Vale a pena! Troca de carro e ainda leva com a transferência e o tanque cheio! Olha só a primeira super oferta! Eu tenho pra você, aqui na Confia Auto Veículos, este Peugeot 207 é modelo Passion, motor 1.4, o ano dele é 2012 com apenas 28 mil quilômetros rodados, este é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas por 24.490, eu disse! 24.490! Agora, olha só esta Fiat Strada! Este é 1.4, modelo Working, o ano dele é 2015 com apenas 51 mil quilômetros rodados, quer ir para a sua garagem, ela é completa! Esta vem com rodas de liga leve, airbag mais ABS, vai com lona marítima de 35.900! Por 34.900, eu disse! Apenas 34.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, neste domingo, porque a loja está aberta esperando por você, eu estou falando, entre em contato agora com a Confia Auto Veículos, mais uma super oferta! Nissan March, este é 1.0, modelo SV, ele é 4 cilindros, o ano é 2015, com apenas 40 mil quilômetros rodados por 33.900! Eu disse! Só! 33.900! Não dá para perder! Hoje, loja aberta, até o meio-digo esperando por você, é na rua Blumenau! Confia Auto Veículos, vem para cá que dá negócio bom e barato! Mais uma super oferta! Fica, tio, no Vivace, este é 1.0, é um flex, o ano dele é 2014, com apenas 51 mil quilômetros rodados, não dá para perder! De 22.900 por 19.900, eu disse! Apenas 19.900 e mais! Este financia 100%, é zero! Zero de entrada! Você não mete a mão no bolso e leva agora para casa, neste domingo! Então não perde tempo! Vem para cá! Hoje a loja está aberta até o meio-dia, aqui na Confia Auto Veículos, com ofertas incríveis! Esperando por você! Vem para cá! E aí E aí E aí E aí E aí